Tu sabe, né? Os presidentes do Brasil se dividem entre os energúmenos, ignorantes e analfabetos e os letrados. Dentro dos letrados tem uma subdivisão. Os letrados que só escreveram um livro chato, escreveu o livro de direito, porra, escreveu o livro de gramática, gramática. Aqueles que escreveram e dizem esqueçam o que eu escrevi, e os que escreveram genuínas obras-primas, os poetas de mão cheia, os escritores geniais e inventivos. E é sobre um deles, o único aliás, que a gente vai falar hoje. E ele era mais como presidente, cara. Ele era quase um rei, mas não do Brasil. Sarney, Sarney, do Maranhão, ele é o rei. É, eu sempre digo, eu adoro capitanias hereditárias. Você já ouviu eu falar isso dez vezes aqui. E tem ninguém que acha que acabaram os capitanias hereditárias. Não acabaram, cara. Tem lugares ainda que tem donatário. Donatário era o título que na organização colonial portuguesa era dado a pessoa que a quem era concedida a donataria de um determinado território numa concepção tarda ou feudal, que implicava que o poder do rei era delegado nessa pessoa e que a troca do pagamento de determinadas imposições recebia... Tem donatário. Por exemplo, o Maranhão e o Anapá. Tem ou não tem donatário? Claro que tem, cara. O donatário do Maranhão se chama Vitorino Freire. Tu não sabe quem foi o Vitorino Freire. O Vitorino Freire, cara, era um político pernambucano que mandou no Maranhão por trinta anos. Trinta anos. Era o coroné. Era o dono da política maranhense. Até que foi derrubado por um outro cara. Então, cara, o Brasil tem que ser um lugar nobre, então o Brasil tem que ter Sir. Sir. Então surgiu o Sirnei. Ha! Que piada horrorosa. Mas o que tu quer que eu faça, cara? Tu quer que eu faça piada boa sobre o Sarney? Tu tá brincando? O cara nem se chamava Sarney. Ele nasceu em abril de 1930, né, e logo que ele nasceu já deu a Revolução de Trinta. Não. A Revolução de Trinta, sabe? É 24 de outubro, onde eu moro, inclusive na rua, 24 de outubro. 24 de outubro de 1930. O Sarney nasceu no dia 24 de abril de 1930. E ele não se chamava Sarney, cara. Ele se chamava José Ribamar Ferreira Araújo Costa. Mas ele era filho do Sarney de Araújo Costa. Não sei quem tinha inventado esse nome pro pai dele. O fato é que quando ele começou na vida e na política, todo mundo dizia, ali vem o Zé do Sarney. Aí ele mudou de nome. Que nem o teu amigo Luiz Inácio Lula da Silva. Ele foi lá no cartório e botou José Ribamar Sarney Ferreira Araújo de Costa Araújo. Blá, 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 blá. E se chamam oficialmente Sarney. Agora, se tu acha que ele é um otário assim, parará, ele não é tão otário quanto ele é parente, meu chato. Primeiro que com 12 anos ele já se formou com honras no Liceu Maranhense. E o Liceu Maranhense não é pouca coisa, porque falando sério, seríssimo, seríssimo, o Maranhão é mesmo terra de poeta. O Maranhão deu origem a grandes escritores brasileiros. O Gonçalves Dias, o incrível, maravilhoso poeta maranhense. Muitos, muitos. José Francisco Lisboa. Um monte de gente. E o grande, extraordinário Ferreira Goulart, que aliás foi colega do Sarney no grupo A Ilha. Um grupo de poetas. Porque logo ele virou poeta, começou a versejar. Mas cara, o Sarney realmente não podia dar em nada, porque ele começou a carreira dele de dois jeitos. Primeiro, militante estudantil. Militante do movimento estudantil. E ainda contestando a ditadura. É, 15 anos de idade e ele já tava lá agitando no Maranhão contra a ditadura do glorioso, extraordinário Getúlio Vargas, em 45. Vê se pode. É um militante mesmo. E depois, além de militante estudantil ligado à UMI. União Maranhense de Estudantes UMI. Daqui a pouco o cara ia virar da Uni, né? Manda pra Cuba! Manda pra Venezuela! Esse Sarney, aliás, a Venezuela fica pertíssimo do Maranhão. Por que ele nunca foi pra Venezuela? E aí além de virar líder estudantil, ele virou jornalista. Jornalista, que é o pior tipo de gente. E ainda dentro do jornalismo ele virou repórter policial. Não! Ah, não é possível! Mas aí graças a Deus alguém o encaminhou na vida e ele resolveu ser advogado e político. Que maravilha! Agora sim, ele encontrou o seu caminho na vida. O pai dele, aliás, era desembargador. Você sabe, já viu eu falar um milhão de vezes aqui no Não Vai Cair No Enem, que eu sou realmente apaixonado, obcecado por desembargador. Que coisa maravilha! Como eu queria ser desembargador? Ou então ter um... Ser filho de desembargador? Ou então ter um desembargador na família? Pra desembargar! Né? Desembargar é o cara que levanta o embargo. E eu vivo embargado, com a voz embargada. Precisava de um desembargador. O pai dele era desembargador e era perseguido, era perseguido na política maranhense ali pelo Vitorino Freire, do qual tu não sabe nada, né? E aí o Sarney começou essa militância contra esse oligarca? Contra esse coroné? Contra esse cara que transformou o Maranhão num feudo dele próprio? E o Sarney, com seu ímpeto e com a sua eloquência... Pior que era eloquente mesmo, cara. E escrevia bem, né? Se iniciou na política e em 1953 resolveu concorrer pela primeira vez, logo pra deputado federal. É claro que não se elegeu, né cara? Aí em 1954 concorreu de novo, em outra eleição ficou com a quarta suplência. E ele fez tanta coisa que você vai me permitir aqui colar um pouco, né? Porque até acho que o Sarney tirou notas tão grandes que eu suponho que ele devia ter colado em algum lugar. O negócio é o seguinte, na verdade ele começou a sua carreira em 1954 pelo PSD. Mas o PSD era liberal demais pra ele, cara. A carreira verdadeira do Sarney se inicia quando ele vai pra UDN, cara. Pra UDN. Pra velha e boa direita, cara. Não tem nada melhor que a direita. A direita é fascinante. A direita construiu um país tão extraordinário no Brasil. Tem gente que critica a direita, é impressionante. Não nesse canal, é claro. E aí ele acabou se elegendo em 1965 como governador do Maranhão. O mais extraordinário é que ele contratou o Glauber Rocha, é, o Glauber Rocha, pra fazer um doczinho pra campanha dele. Só que o Glauber Rocha fez uma coisa totalmente delirante, cara. Aliás, uma surpresa. O Glauber Rocha ter feito algo delirante que o Sarney não conseguiu nem usar. Quem usou foi o próprio Glauber Rocha, que incluiu trechos que ele havia filmado nessa campanha no seu maravilhoso filme Terra em Transe. Mas o fato é que o Sarney se elegeu governador, e se elegeu mesmo, limpamente, nas urnas, porque você sabe que o povo brasileiro sabe realmente votar, e votou no Sarney em 65 e ele era governador. A questão é que no dia 27 de janeiro de 1965, o que que aconteceu? Foi assinado o AI2, cara. Um ato institucional que mudou a constituição do Brasil e que simplesmente acabou com os partidos no Brasil. E acabou com a UDN. E aí o Sarney imediatamente, o que que fez? Velho e bom fisiologista, se aliou com a ARENA. É, a Aliança Renovadora Nacional. Exatamente, partido no qual ficou quase a vida inteira. Aliás, eu devia ter dito isso desde o início. O Sarney é o político brasileiro com a mais longeva, com a mais longa carreira na história da política brasileira. É, ele foi político durante 60 anos. 31 anos no mandato como senador. Ele conseguiu ganhar do... 31 não, 36! Escolhei errado. 31 é o cara que ele bateu, o Rui Barbosa. O Rui Barbosa teve cargo eletivo durante 31 anos consecutivos. O Sarney teve por 36! Ah! E aí E aí E aí E aí Viva o José Sarney! Que coisa extraordinária! Agora, se você acha que eu vou fazer um episódio aqui sobre a presidência do Sarney, que foi a abertura, falei presidência, eu não vou fazer sobre a presidência do Sarney. Também não vou fazer sobre o Plano Cruzado. Se você entupir esse canal de pedidos por um episódio sobre o governo Sarney, talvez eu faça! E se você entupir esses comentários pedindo sobre o Plano Cruzado, talvez eu também faça! Não que eu vá ler os comentários de vocês, porque como eu já falei aqui e vou repetir, no meu contrato tá que eu não leio o comentário, né? Então eu não vou ler. Mas tem pessoas que leem, a pobre Denise tá aqui do lado, nesse momento, ela tem que ler essas inutilidades que vocês escrevem. Algumas vezes não são inúteis. Então se você quiser um programa sobre o governo Sarney, talvez eu faça! Agora nós estamos falando só sobre o Sarney como essa extraordinária figura que é o retrato do coroné brasileiro, do oligarca brasileiro, do donatário brasileiro. Se bem que não é o retrato escarrado, porque ele é o coronel brando, cara. Ele é o coronel gentil, ele é o coronel letrado, ele é quase o coronel bonzinho. E o pior é que em torno do Sarney e do governo Sarney, a presidência do Sarney, que eu não vou falar agora, realmente o Brasil acabou com a censura. Ele tirou da clandestinidade todos os partidos de esquerda que até então eram ilegais. Ele foi uma das figuras por trás da constituinte de 88. Ele foi humilhado, destruído, devastado pelo Milor Fernandes, pelo Paulo Francis, dois amigos pessoais meus, e nunca reagiu. Então, quer dizer, tem um lado do Sarney que realmente tinha essa brandura e tem um lado do Sarney que, embora os livros deles tenham sido devastados, especialmente pelo Milor Fernandes, que escreveu que Brejal dos Guajás, também é um cara que escreve um livro chamado Brejal dos Guajás, aí o Milor Fernandes escreveu, devia entrar no livro dos recordes, porque deve ser o único livro brasileiro com o erro da primeira a última frase. E ele fez a exegese do livro, destruindo o livro. Aí, quando ele foi visitar Nova Iorque uma vez na ONU, o meu querido amigo falecido, Paulo Francis, disse, O Sarney alugou uma limousine branca, mas nem a máfia aluga mais limousine branca, e quando ele veio se aproximando da ONU já se sentiu o cheiro de capim a dois quarteirões. Viva! E ele usava um jaquetão, tu lembra do jaquetão dele, cara? Um jaquetão de safári, e aquele cabelo pintado pra trás, e aquele bigode dele. Pelo amor de Deus, José Sarney, tu precisava de um personal stylist. Olha como é que uma pessoa se veste, Sarney. Olha o meu cabelo, Sarney. Olha a minha barba, Sarney. Olha como sou bem vestido, bem apessoado, entendeu? Tu já me viu de jaquetão? Tu nunca me viu de jaquetão. E a verdade, cara, é que embora o Sarney tivesse esse lado bonachão, esse lado querido, a verdade, e agora falando seríssimo, é que ele representa exatamente os donos do poder. Livro do Raimundo Faúr. Ele representa exatamente a oligarquia, ele representa exatamente o nepotismo, o empreguismo, ele representa a troca de favores. Quando ele foi presidente do Brasil, foram assinadas concessões pra TVs e rádios, sabe quem era o ministro da... Eu não vou falar do governo dele, mas sabe quem era o ministro da comunicação dele? O ACM, cara, o Toninho Malvadeza, o Antônio Carlos Magalhães, que aliás algum dia teremos que fazer um episódio sobre o Toninho Malvadeza, né, era o ministro das comunicações. Eles concederam mil e vinte e oito rádios e TVs pro Brasil inteiro, cara, pros aliados dele. Os filhos do Sarney, a Roseliana Sarney, o Zequinha Sarney, Fernando Sarney, são donos de oitocentas e vinte e seis rádios. Claro que é, né, e ele ainda é dono lá da TV Mirante, que é retransmissora da Globo, no Maranhão. Quer dizer, é uma piada, é um retrato, o cara é dono de uma ilha, Curuçou, como é que é o nome da porra da ilha dele, é Curupu, e ainda tem uma mansão na Praia do Calhau, é dono dos lençóis do Maranhão, é dono do Maranhão inteiro. Quando ele viu que não ia se eleger pro Maranhão, ele se mudou pro Amapá e foi eleito senador do Amapá. Quer dizer, cara, é o retrocesso brasileiro mais escarrado. E mesmo assim, cara, a presidência do Sarney não foi um desastre. Não foi um desastre. Teve presidentes bem piores na história desse Brasil. Mas é claro, né, ele ia ficar, ele não era pra ser ele, né, cê sabe, ia ser o Tancredo. Ele assumiu porque ele era o vice do Tancredo. Tancredo morreu no dia que ia assumir, né. Ficou doente e morreu dia 21 de abril, uma coincidência enorme. E aí o Sarney assume no dia 21 de abril. Eu não vou falar dessa história. E aí ia ficar quatro anos e por uma brecha ali, porque tava mudando a Constituição, ele ficou cinco. Cinco anos de Sarney. E saiu direto pra ser senador e foi presidente do Senado a vida inteira. E tem um patrimônio, cara, de 300 milhões de dólares. A família Sarney tem 300 milhões de dólares, cara. Quer dizer, meu, é um retrato fiel absoluto do Brasil, né, cara. E ele escreveu um livro, cê sabe, Marimbondos de Fogo, não é? E os nossos amigos aqui do Caceta e Planeta disseram que na verdade é uma trilogia, cara. É Marimbondos de Fogo, Marimbondos de Porre e Marimbondos de Ressaca. E antes que você fique com ressaca do Sarney, eu vou encerrar por aqui esse breve episódio. E se você quiser que eu faça toda a exgezese do governo Sarney, você mande cartas pra redação e a gente não vai responder. Tchau. O que você acaba de ver está repleto de generalizações e simplificações. Mas o quadro geral era esse aí mesmo. Agora, se você quiser saber como as coisas de fato foram, então você vai ter que ler. Tchau.